Aqueça o seu coração. Se fosse colocar um termômetro em você agora, você está quente ou está frio? Ou se fosse fazer um exame no seu coração, será que você está bem ou está mal? Às vezes pensamos que estamos bem, podemos ter uma surpresa de que estamos com algum problema. Ou talvez estamos sentindo mal, mas é apenas cansaço e você precisa se cuidar. Essas coisas aparentes precisam ser também observadas, porque nós precisamos olhar para nós mesmos e ver como eu estou, como está o seu coração. Existem coisas que esfriam a nossa vida, que te paralisam, que te amortecem, que servem apenas para prejudicar os seus sonhos e você fica desmotivado. Mas nós precisamos manter o nosso coração aquecido na presença do Senhor, sempre quente, sempre fervoroso. E eu quero ler com você um versículo do profeta Jeremias capítulo 20, versículo 9, quando fala do momento em que ele sentiu o seu coração esfriar, mas Deus aqueceu novamente o seu coração. Olha o que dizem em Jeremias capítulo 20, versículo 9, Quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo. Olha que palavra maravilhosa. O profeta Jeremias havia recebido a tarefa difícil de anunciar a destruição de Jerusalém. Isso era terrível. Ele mesmo estava triste, estava aborrecido e estava sendo perseguido por causa de sua profecia, por causa de sua mensagem. E por um momento ele disse, não vou mais falar em nome de Deus, não vou mais profetizar, vou desistir. Só que naquele momento, o Espírito Santo queimou o seu coração. Nesse capítulo 20 de Jeremias, ele faz um desabafo, lá no versículo 14, ele mesmo fala, Maldito dia em que eu nasci. Ele faz como Jó. Ele chega a um esfriamento do seu coração, a uma tristeza tão profunda, que ele pensa em desistir, mas o Espírito Santo vem e aquece novamente o seu coração. Nós estamos falando de um dos maiores profetas da história e da palavra de Deus. Um homem que era cheio do poder e da presença do Espírito Santo. Neste momento ele pensa, não vou mais falar em seu nome. E então o fogo do Espírito Santo vem e queima novamente o seu coração. Eu quero dizer para você, que conhece a Jesus, que busca a presença de Deus, que lá no seu íntimo tem buscado, mas alguma coisa tem esfriado a sua fé. Você tem orado, tem cantado, tem clamado, tem cultuado, tem lido a palavra, mas parece que algo te esfria e você está aos poucos morrendo espiritualmente. O Senhor, através do fogo do Espírito Santo, quer te aquecer novamente. E todas as vezes que você está buscando a presença do Senhor, você está se aquecendo, mas vem algo para tentar te esfriar, esse fogo é mais forte e ele te aquece novamente. E aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, cuide do seu coração. Existem palavras, existem fatos, coisas que a gente vê, que a gente percebe, que não nos edificam e servem como uma pedra de gelo para esfriar a sua fé, para esfriar o seu coração. Abra mão disso. Abra mão de conversas, de ambientes, talvez até mesmo de lugares ou então pessoas que estão ao seu redor e que você não precisa ficar tanto tempo junto, que são uma roda de escarnecedores e que apenas vão esfriar o seu coração e não vão contribuir para manter aquecido. Então, cuide do seu coração e evite coisas que não te edificam, coisas que não vão te acrescentar. E aqueça o seu coração, a lenha que mantém a brasa acesa, que mantém o fogo no altar, é a leitura da palavra de Deus, é você ouvir a pregação, é o louvor, é a sua vida de jejum, de consagração, é a oração, isso tudo vai te iluminando, te aquecendo. E eu desejo que como Jeremias, toda vez que por um vacilo, por um momento, você triste, algo vem tentando te esfriar e você pensar que não vai conseguir, o fogo vem novamente, ele queima dentro de você, de dentro para fora. E esse poder é mais forte do que todas as coisas. Quem tem e quem já sentiu o fogo do Espírito Santo sabe o que é isso. E eu termino falando sobre a história de John Wesley, que no dia 24 de maio de 1738, há 285 anos atrás, ele estava totalmente desmotivado. Tinha feito uma viagem missionária, mas foi fracassado. Teve decepções pessoais também. E ele pensou em desistir da sua carreira, do seu chamado. Mas foi convidado pelo seu irmão, para ir a um culto. E ele foi sem querer ir. O fogo estava quase apagando. Mas naquele culto, foi diferente. O Espírito Santo incendiou o seu coração. E ele se tornou um dos maiores avivalistas da história. E esse fogo está queimando até hoje, em nossos corações. E eu quero pedir, em nome de Jesus, que você coloque o seu coração como uma brasa, na presença do Senhor. Que o nosso coração realmente seja aquecido. E que o vento do Espírito Santo venha soprar e acender a labareda. E nós sejamos tochas vivas, na presença do Senhor. Peça a Deus isso. E toda vez que você tiver sentido o que está esfriando, Deus vai te aquecer novamente. Guarde essa palavra. E que o seu coração, o nosso coração, seja aquecido, na presença do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos abençoe.